O Cérebro Válvula vulcânica, hidromecânica Que escape uma boia Os pés, membros secretos De uma sociedade de cacheiros Viajantes, aposentados Paulistas ou maçons As mãos, alicates capazes De exercer a expressão Torcer e aprender Panos, cacos, trincos Pessoas, os ossos Jocalho permanente Amigos dos pés, cacos e trincos Os músculos Trabalho permanente Amigos do peito Panos e trincos Miolos Delírio permanente Amigos da cu Cacos e trincos Sentidos Luta permanente Amigos rompidos Cacos e trincos O coração é um órgão Tudando numa capela Pladão Sábado, fim da tarde O coração é um órgão Tudando numa capela Pladão Sábado, fim da tarde O cérebro Válvula vulcânica Hidromecânica De escape Uma boia Os pés Membros secretos De uma sociedade De cacheiros Viajantes, aposentados Paulistas ou maçons As mãos Alicates capazes de exercer a expressão Torcer e aprender Panos, cacos, trincos, pessoas, ossos Trabalho permanente Amigos dos pés Cacos e trincos Músculos Trabalho permanente Amigos do peito Cacos e trincos Biolos Delírio permanente Amigos da cu Cacos e trincos Sentidos Luta permanente Amigos rompidos Cacos e trincos O coração é um morgão Tocando numa capela Sábado, fim da tarde O coração é um morgão, ando numa capela Sábado, fim da tarde O coração é um morgão, ando numa capela Sábado, fim da tarde O coração é um morgão, ando numa capela Sábado, fim da tarde Música Música